Vamos fazer a dobra de guardanapo, mais conhecida como pata de vaca. Vamos começar? Você vai pegar aqui, o guardanapo está ao lado contrário, as costuras estão para cima, tá? Você vai pegar essa ponta aqui, vai unir aquela, certo? Formando o triângulo. O segundo passo, você vai pegar essa ponta aqui, vai levar até o centro. O terceiro passo, você vai pegar essa aqui, também vai uni-la até o centro, tá certo? Formou essa espécie de um quadrado, tá jóia? Agora vamos finalizar então. Aí você pega as duas pontas aqui, olha só. As duas pontas aqui, une elas. Formou um triângulo novamente, tá jóia? Aí você pega aqui e faz o fechamento. Olha aí pessoal, olha que simples, fácil, prático. Tá aí, a dobra de guardanapo, mais conhecida como pata de vaca, tá certo? Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, dê um joinha aí, tá bom? Muito obrigado! E aí E aí Eu